Faaaala Youtubers, meu nome é o Wilde Matador, estamos aqui hoje para mais um Gameplay de... Que jogo é esse? Que jogo que o Wilde tá jogando hoje, meu Deus, que isso? Tivari Quem não conhece Tivari vai conhecer agora Sensacional jogo de PC Guerra medieval Multiplayer insano, meu Deus Sensacional Nossa, o cara já ficou sem cabeça Já ficou sem cabeça Minha mãe, meu É, violência gratuita E eu jogando aqui com a lança de São Jorge Meu Deus do céu Eu não entendo, já vou dizendo A insanidade Insanidade, quem é quem aí? O errei, errei, tem outra ali Meu Deus do céu Bom Se você quiser jogar Tivari Eu recomendo agora pra você Não precisa nem pestanejar Vai lá no Steam, tá baratinho Tivari multiplayer Completo, você tem milhões De modos de jogo Várias armas Várias classes, que isso O cara batendo no transeunte Para com isso Retarda Meu Deus do céu Por exemplo, estamos aqui nesse Modo de jogo Que nós Nós os cavaleiros de azul Temos que defender a vila Aqui né Dos cavaleiros de vermelho E meu Deus Nossa senhora Meu Deus Lança no coração Lança aí Lança no coração Vem cá Nenê Não vai fugir não Nenê Eu tô pegando fogo Tô pegando fogo Tomei uma E xing Morreu Mas o Will Tá demais hein Errei Quase acertei meu amigo Toma uma estocada Olha o cara é doge Ele é meio ninja Nossa Nossa O cara tomou uma espada na nuca Nem viu o que aconteceu Agora eu vou mudar de personagem Vou para o cavaleiro Várias armas Eu não entendo nada disso aí Esse é um dos primeiros gameplays Que eu gravei Tem um monte de arma Umas classes Eu não entendo nada Eu fui pegando A primeira que eu achava legal E fui usando né Mais pra frente eu vou fazer um vídeo Explicando tudo As classes As armas Vamos falar um pouco também Da produtora do game Vamos falar de várias coisas Hoje eu só quero mostrar pra você A insanidade que é Esse multiplayer sensacional Em breve gravarei novos vídeos aí Com o Lucas O menino do sniper Também com o Ripper DNN né Vale a pena É muito diversão Cara Joguei Oi Nossa Esse eu matei sem querer Juro por Deus Foi sem querer Cara Apertei o botão Eu não tinha nem visto ele Matei sem querer Fui morto Por um arqueiro né Olha aí Você tem várias visões né Você tem primeira pessoa Terceira pessoa E uma visão intermediária ali A câmera sobre o ombro Eu prefiro jogar Primeira pessoa né Não sei Eu não entendo muita coisa Do jogo Ainda vou dar uma treinada Principalmente porque Fazia muito tempo Que eu não jogava No PC né Tô penando um pouco No teclado Mouse Mas é Questão de costume Logo logo Eu pego a manha E olha Ali tá O cara no cantinho ali Coitado Morreu Vamos lá Vamos pegar o cara Malando Eu e tu Eu e tu Xim Errei ou acertei Não sei Ih Tá encurralado Tá encurralado Ai Eu matei a pedra Matei a pedra Hein Meu Deus Tem mais dois aí Nossa Olha o tamanho do machado Ai fogo Fogo não Meu Deus do céu Dá ali Dá ali Dá ali Nossa senhora O que aconteceu Nem sei o que aconteceu Meu Deus Tem vários mapas também Muitos mapas legais Né E Tem muito servidor brasileiro Tem vários brasileiros Jogando né Olha aí Ai Acertei meu amigo Sem querer Desculpa amigo Vamos perseguir o fujão Olha o covarde Volta aqui Nenê Não vai fugir não Vem cá Que eu vou te catar Malando Pra cima dele Corinthians Vambora Olha lá Ele ainda Ele ainda deu uma estocada Do amigo meu ali Xim Nossa Que é isso O cara tomou a espada no ouvido Não moeu Mas Tamo atrás Tamo atrás Malando Nossa Um monte de nego Perseguindo o idiota E agora chegou reforços Hein Xim Errei 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 De novo Errei Nossa Sem braço O cara ficou sem braço Meu Deus do céu Ai Meu Deus Que horror Estocada Morri também Morri também Normal né Eu morri umas 200 vezes Matei só uma meia dúzia Né E Mas o jogo é muito legal Hein cara Os gráficos são muito bons Né Eu consegui Gravando aí no PC Consegui manter uma taxa de frames De frames bem alta Então deu pra fazer a gravação Bem legal Né cara E como eu disse Tem vários modos de jogo Né Se você quiser Tem Free For All King of the Hill Team Death Match Vários modos de objetivo Meu Tem muita coisa Ih Olha a insanidade Nossa Acertei meu amigo Desculpa amigo Tem uma estocada Tem uma estocada A insanidade Ninguém é de ninguém Meu Deus do céu O que tá acontecendo Nossa acertei o cara sem querer Olha lá Blood my sword Toma Toma Nossa senhora Meu Deus Sem cabeça Meu Deus do céu O cara ficou sem cabeça Que violência Meu Deus Minha nossa senhora O bagulho é insano demais Meu Deus Como eu me diverti Jogando essa porra Nossa Olha aí O pau comendo solto Ali Caraca mano Olha o outro Gritando que nem um idiota Sou eu Ah não sou eu Que tô gritando Tem um botão Que você segura Que você dá um Um grito de guerra Né Agora eu vou tentar Dar um Back Rage Eu não conheço os mapas Na verdade Você tem vários tipos De golpes Tem um modo Pra você treinar As suas habilidades As técnicas Com várias armas Né Vários tipos de golpe É Doge Defesas Eu não treinei porra nenhuma Eu fui pra cima deles E morri pra cacete Né Já que eu não treinei Toma Nossa Matei a pedra Duas pedras mortas Já hein Tô bom Tô ficando bom Em matar pedra Né Ai Jesus E agora Meu Deus do céu Me ajude Tô encurralado Vai Fui ver Jesus 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 O bagulho tá comendo Solta aí Olha lá Não morreu Vou voltar à vida Voltei Defenda a vila Estamos tentando Não sei se eu tô Defendendo a vila Né Tô Meu objetivo É matar os Os homens de vermelho Né Olha o louco O cara tá louco Aí do meu lado Calança O tridente Louco Que porra é essa Eu vou seguir ele Vou seguir nada Vou lá Lá em cima Tá comendo pau Lá em cima Vamos lá Toma Toma Estocada No pescoço Estocada Ai meu Deus Tá vindo vários Tomou a espada Xim Tomou outra Meu Deus Aí agora Eu vou matar alguém Toma ali neném Tomou Ai agora ferrou Ferrou dois contra um Hein Dois contra um E agora Tum Defendeu Defendeu Eu tô ferrado Tô com pouco life Dois contra um Vou ver Jesus Fatalmente Irei ver Jesus Me receba Jesus Morri Mas fica aí cara Muito legal o jogo É Mais uma vez Meu nome é Wild Matador Vou postar vários Tivers em breve Até Tivers Uns Tivers Tivers A